O capitão Daniel Rezende, ele está comigo aqui ao vivo no Balanço Geral e vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Capitão, muito boa tarde. Muito boa tarde, Aloares. Bom, de início nós recebemos informações via Rotam Denúncia pelo 99532-3734, que informava que em um imóvel situado no setor Maria Inês, era utilizado como depósito de drogas e também como ponto de tráfico de drogas. Imediatamente, nossas equipes se deslocaram para o local indicado na denúncia e durante as buscas foram localizados aproximadamente 25 quilos de cocaína pura. O valor estimado dessa droga é de um milhão de reais, ou seja, uma droga com um altíssimo valor. Ou seja, pelo valor dessa droga e a quantidade, não estamos falando de traficante perrapado, né? Não, de modo algum. Não tinha ninguém ocupando esse imóvel no momento da abordagem, mas nossas equipes levantaram algumas informações e essas informações foram repassadas para a Polícia Civil, de onde haverá continuidade aí das investigações com o intuito de efetuar a prisão desses criminosos. Então tudo leva a crer que o imóvel foi locado ou utilizado só para guardar drogas? Perfeitamente, justamente. E pelo valor, é um gravíssimo golpe aí contra as facções criminosas aí que fazem esse desserviço para a nossa sociedade, né? Fomentando o tráfico de drogas. Agora, a importância da denúncia da população é muito grande, né, capitão? Exatamente. Sempre a população tem contribuído sobremaneira para o nosso trabalho, repassando informações. Lembrando aí que todas as informações relativas, a identidade das pessoas que denunciam, ficam guardadas em absoluto sigilo e existe uma segurança total das pessoas que nos repassam essa informação. Na realidade, o nosso trabalho é direcionado para melhorar a vida da população e a população tem contribuído muito, muito para que esse objetivo seja alcançado. Capitão, o telefone, inclusive, está aí na tela, né, que é o Rotam Denúncia. As pessoas, todo mundo conhece, sabe que é uma linha do bairro, aquela coisa toda. As pessoas podem mandar informação através, inclusive com localização, onde o bandido mora, onde está agindo, para vocês, através desse número, né? Perfeitamente. Nós temos analistas que ficam o tempo todo verificando as informações que são repassadas por meio deste contato e nada fica sem averiguação. Todas as informações são verificadas e qualquer questão que envolva crimes, né, da nossa capital, nossos policiais fazem averiguação e evitam, né, que o crime continue. Geralmente, os criminosos são presos, né, se confirmado que há prática delituosa. Aí, ó, mais um belo trabalho, segue de um milhão de reais em drogas, essas drogas, todo esse volume de drogas apreendido pelos policiais da Rotam, mas um belo trabalho é aquilo que a gente sempre fala, né? Bandido não faz carreira muito longa aqui no estado de Goiás e está o resultado dessa apreensão, prejuízo para o tráfico, para as facções e a polícia continua na rua. Capitão, muito obrigado aqui pela participação, é um bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição.